Roberto, quais são os investimentos prioritários de Minas Gerais em tecnologia da informação e telecomunicações em 2024? Vamos destacar primeiro a parte de rede e cibersegurança. Isso aí, quanto mais os serviços públicos vão para a ponta para atender o cidadão com a transformação digital, a gente tem que se preocupar muito com a parte de infraestrutura, de data center, de processamento e também a parte de segurança. Então, boa parte do investimento da própria Prodente, quanto de algumas secretarias, vão ser nessa parte de cibersegurança. Além disso, a gente pode pensar também em nuvem pública, uma ampliação muito de soluções em nuvem pública e, novamente, um investimento grande no nosso projeto de Data Lake para utilização de inteligência artificial, acesso mais rápido a dados, painéis gerenciais utilizando ferramentas de BI. Então, eu acredito que esses são os principais investimentos. O que vocês querem da nuvem pública? A gente tem que ter critério para o que vai levar para a nuvem pública. Não é simplesmente levar a qualquer projeto. Então, a gente está criando um comitê para analisar quais são as demandas dos órgãos de Estado que devem ficar na nuvem privada da Prodente e o que deve ir para a nuvem pública. Mas soluções, por exemplo, como backup, como armazenamento de arquivos antigos, de imagens também. Então, a gente acha que a nuvem pública tem que ter um projeto de arquitetura para ver o que vai ser levado. Então, não simplesmente levar sem ter um estudo prévio. Em Minas Gerais tem uma característica que você tem o investimento da Prodente e tem o investimento do governo do Estado. Juntando tudo, vai dar algo em torno de 1,3 bi, previsto para 2024. Esses recursos existem ou eles estão no papel? O da Prodente já está garantido porque a gente tem caixa independente do Tesouro. E do Estado, boa parte já está na LOA. Mas a CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento de Gestão, também está trazendo recursos via Banco Mundial, via BID, para alguns projetos específicos, muito ligados à transformação digital. Então, tem alguma parte desse investimento de 1,3 bi, mais ou menos, vai vir de financiamento com esses órgãos. Você também falou que vai haver uma atualização da rede do centro administrativo que reúne mais algo em torno de 8 mil funcionários públicos, algo em torno de 8 mil servidores. 18 mil. Então, como é que vai ser essa atualização de rede? Porque isso é uma licitação que deve movimentar bastante o mercado. Esse ano já movimentou bastante os fornecedores de soluções, porque engloba toda a parte de rede lógica e a parte de telefonia IP também. Então, a rede lá está fazendo mais ou menos 12 anos de vida e está na hora de começar a fazer troca dos equipamentos que estão em fim de vida. Então, diversos fornecedores estão conversando com a Prodente, com a Secretaria de Planejamento, para fazer um... Esse ano vai ocorrer uma licitação para a troca desse parque. Não vai ser uma necessidade de troca do parque inteiro no primeiro ano, mas vai ser feito um planejamento de troca de equipamentos ao longo dos próximos cinco anos e tem toda a parte de implantação, sustentação, que a Prodente vai apoiar e fazer a gestão desse processo. É um projeto de em torno de? A gente fala algo em torno de 100 milhões de reais. Por ano ou no total? Isso aí é o custeio total dos cinco anos, mas ainda tem a parte de gestão e de apoio, isso é, vamos falar, que seria um contrato com um fornecedor que ganhasse essa licitação em torno de 100 milhões. Estou perguntando para todos os presidentes de Prod, qual vai ser a sua dor de cabeça em 2024? Minha dor de cabeça é conseguir realizar os investimentos que a gente precisa fazer, porque muitas vezes o processo burocrático a gente não consegue realizar dentro do tempo que a gente quer. Então o nosso desafio é acertar no orçamento para o ano que vem e conseguir realizar o que a gente espera realizar, que foi acordado com o Conselho de Administração, por exemplo. Se diga que Minas avançou, a transformação digital é uma realidade em Minas? Sem dúvida, quase 90% dos serviços públicos já estão totalmente digitalizados. Isso não tem volta, eu acho que a gente vê aqui na ABEP também todos os estados avançando e diversas ações estão sendo feitas pelas secretarias. O pessoal está entendendo que investimento em transformação digital lá na frente ele gera economia, tanto de recursos financeiros quanto de investimento até em necessidade de mais mão de obra para comprar os times. Mas qual é a próxima etapa da transformação digital? 90% dos serviços estão digitalizados, mas... Eu acho que a questão do login único, identificação digital do cidadão vai agilizar demais. A carteira de identidade nacional, que já está sendo realidade agora no Brasil, ela vai facilitar muito o acesso do cidadão aos serviços públicos e essa parte de identificação. Então, evitar, por exemplo, que o cidadão vá se deslocar até um atendimento presencial para levar uma documentação. Então, eu acho que o patamar agora é de facilitar mais ainda a vida do cidadão para executar os serviços públicos.